Nós amamos o Colégio Insta! Para mim é uma felicidade imensa, eu estudei a vida inteira aqui, e hoje atuo profissionalmente como artista, como músico, e para mim está sendo um dia muito feliz, um dia inexplicável essa felicidade, vai ser muito bacana. A importância do encontro de ex-alunos é justamente fazer um resgate das pessoas que passaram por aqui nesses 55 anos, e promover esse encontro, que eles reclamavam, eles cobravam bastante antes de começar a acontecer, e vem acontecendo, e cada ano a gente está com um encontro maior e com expectativa de melhorar ainda mais nos anos que vem por aí. Música Eu tomei conta deles, e hoje eu vejo eles de barba no rosto, e aí eu, poxa, como é que não se sente com uma criança? Tomou conta e hoje ele veio aqui para rever aqui o Colégio. É muito bom! O ISBA é responsável por metade de tudo que eu tenho em minha vida. Eu sempre fui muito saudosista e sempre voltei muito aqui para encontrar com os professores antigos que eu tive na casa. eles foram muito valiosos para a formação minha e de todos os colegas que formaram aqui ao longo desses quase 50 anos. Então, a gente sempre tem um gosto muito próprio em voltar para cá, que a gente sabe que são as nossas origens aqui. Música Eu coloquei minhas filhas aqui no ISBA e depois de algum tempo, já uns 14 anos, já que eu estava sem estudar, resolvi voltar a estudar e descobri que aqui tinha magistério. Então, eu me matriculei no magistério e fiquei com elas. Eu estudava no magistério e eram elas aqui. E foi realmente três anos da minha vida, um dos melhores anos, acho que para mim e para elas, que eu cheguei mais perto, junto, consegui entender esse mundo de criança, na época de pré-adolescente. Realmente foram três anos maravilhosos. Música Para o ano, será melhor ainda. Venham, venham, que vocês vão gostar, adorar. Um abração, um beijão para todos. Música